E aí pessoal, se gosta desse vídeo e quiser mais conteúdo, deixa o seu like e compartilha pra apoiar o canal. E tem mais coisas especiais rolando. E em breve, estejam ligados. Corre. Eu não aguento mais lutar. Dandy, se você derrotar o Fallen Devil, eu vou ter muito sexo com você. Mas você precisa derrotar ele primeiro. Hã? Ai, tá on o caralho. Você, 15 minutos no meu quarto, beleza? Vem cá, sua piranha. Isso é pra você ver que não é pra se mexer comigo. E more logo que eu tenho meu prêmio pra pegar. Agora já volto que eu vou pegar meu prêmio pra mim que é bom. Se... Não me dizer, não precisa botar isso aí na noite. Não me dizer, não precisa botar isso aí na noite.